Música Fala pessoal, tudo bem? Sou o Rafael da Brasil Pices, sou o zootecnista projetista da nossa empresa. Eu estou aqui hoje com a nossa equipe apresentando um dos nossos projetos, né? Hoje ele está completando aí quase 7 meses de projeto em execução. Eu estou gravando isso meio no improviso, eu estou sem microfone, o áudio vai ficar um pouco ruim, tá? Para vocês terem noção, a gente está aqui em um projeto de 6 tanques elevados de 60 mil litros com uma produção maior do que 100 mil peixes de 50 gramas nesse projeto. Então a gente tem 100 milheiros de juvenil sendo produzidos em 4 tanques de 60 mil litros. Para vocês terem a noção da diferença de escala de uma produção tradicional para uma produção super intensiva com biofiltragem da nossa empresa, tá? O nosso sistema de biofiltragem, ele passa pela decantação, passa por sistemas de filtragem risosférico, passa pelo nosso filtro industrializado físico e químico e biológico, tá? Para chegar em uma lotação dessa aqui, vocês vão ver, sem dar ração, né? Vocês já veem os peixes vindo na nossa mão. Então esse é o grande diferencial, a gente consegue pegar na mão, os peixes eles têm um comportamento bem diferente de um tanque escavado, vocês conseguem ver a diferença do comportamento do animal. Grande vantagem do sistema de juvenil produzido nesse sistema é a sanidade do peixe, né? O peixe ele tem a saúde 100% comprovada, não tem contato com nenhum tipo de doença. Então um juvenil produzido num sistema desse é garantido que você não vai ter nada de doença, né? Então vocês veem a, aqui ó, pegando o peixinho, vocês veem a qualidade da tilápia. Então, lembrando também, né, impacto zero aí no meio ambiente, aprovação super simples. Então é muito melhor para você que tem um tanque escavado, tem um tanque rede, ter a sua produção proveniente de um sistema esterilizado, como é um sistema de recirculação por biofiltro de produção de juvenis, tá? Juvenis, alevinos, enfim, qualquer tipo de peixe criado num sistema desse que não tem contato com terra, não tem contato com nenhum tipo de vírus, bactéria, protozoário, água esterilizada. O produtor, ele consegue pegar uma amostragem na mão para ver a sanidade do peixe, né? Ver se ele está com íctil, com alguma outra doença e levar ele para o hospital, né, para o tanque hospital fazer o tratamento desse peixe para vocês terem algo de qualidade na entrega, porque a gente sabe dos pilares da piscicultura, né? A nutrição, a genética, o sistema, né, que é a ambientação e o manejo. Então a genética de um sistema desse aqui e a sanidade, principalmente a sanidade, é 100% garantida. Então para você que tem um tanque escavado e sabe e procura qualidade, sempre a gente recomenda, a gente da Brasil PIS sempre recomenda um peixe proveniente de um sistema de biofiltragem ou troca controlada com água esterilizada, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre sanidade de peixe, qual que é a vantagem de comprar um juvenil proveniente de uma criação desse tipo em comparação com um juvenil de laboratório ou tanque escavado ou tanque rede, deixa no comentário, pode deixar suas dúvidas. Se vocês precisarem de um juvenil, a Brasil PIS passa o contato dos clientes que fazem a produção ou vocês podem tratar direto com a gente, que o preço vai ser a mesma coisa, tudo igual. Então vocês entrem em contato com a gente, que a gente ajuda vocês, vocês nos ajudando, a gente ajuda o nosso cliente a expandir, ajuda a viabilizar e aumentar esse mercado aí e levar o Brasil para uma produção mais profissional, com profissionais sérios. E vocês viram, né? Qualidade é com a Brasil PIS, é com os nossos produtores. É isso aí, qualquer dúvida, liga no contato, perdão, manda um e-mail no contato arroba brasilpis.com.br, liga no 11-20-21-2372 ou no 11-20-21-5593 ou manda um WhatsApp no 11-9-470-4-42-19. Deixa a sua dúvida na descrição, dá um like no vídeo, se inscreve, que aqui na Brasil PIS a gente sempre mostra projetos na prática e mostra a realidade do mercado, né? A gente não vai inventar dados para vender as coisas para vocês ou mentir dentro dos nossos vídeos, tudo garantido, tá bom? Obrigado, até mais.